Bom dia pessoal, meu nome é Brum, eu sou chargista do jornal Tribuna do Norte daqui de Natal e estou fazendo esse vídeo para convidar todo mundo para nessa quinta-feira, dia 25, das 2 horas da tarde até as 6, aparecer lá no Teatro Tucarim em São Paulo para participar da sétima roda de conversa com os vencedores do Prêmio Vladimir Zorc. Num momento de escolha tão importante para o país, debater assuntos tão relevantes quanto os que serão debatidos lá é de extrema importância, inclusive na hora da sua escolha. É isso, dia 25 agora, Teatro Tucarim em São Paulo, sétima roda de conversa com os vencedores do Prêmio Vladimir Zorc. Para maiores informações sobre o evento, acesse www.premiovladimiezorg.org e à noite, no mesmo local, às 8 horas, vai rolar a solenidade de entrega do troféu para os vencedores desse ano. Aparece lá! Nos vemos! Tchau! 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 Tchau!